Olá, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o meu vídeo vai ser diferente, vou mostrar pra vocês. Vou fazer um tour aqui da minha sala, mostrar pra vocês a minha sala de cara nova. Mudei algumas coisinhas. Quem me acompanha aqui já sabe que eu tinha comprado no sofá em dezembro e o meu sofá tinha vindo com a cor errada. E o meu sofá, agora eles já fizeram a troca, né? Trouxeram a outra cor, que por incrível que pareça também não veio na cor que eu pedi. Mas enfim, vou mostrar pra vocês e vou explicar tudo direitinho, tá bom? Antes de começar esse vídeo, já quero convidar você que ainda não é inscrito. Se você está gostando do conteúdo, está assistindo só esse vídeo, assiste outros vídeos aqui, né? Se você gostar aqui de participar do meu canal, da minha família, do meu dia a dia, da minha rotina, já se inscreve, fica aqui bem pertinho da gente, faz parte da nossa família aqui. Não sai sem deixar os likezinhos de vocês aí no vídeo, que é muito importante pra divulgação aqui, pro crescimento do nosso canal, né? Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, tá bom? E vamos lá, gente, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz de diferente aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como que ficou a cor do sofá e quem me acompanha aí viu que essa semana a gente estava pintando, que virou a maior bagunça isso aqui e não dá nem pra acreditar que a sala tá desse jeito já, tá? Então vamos lá e vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Aqui, gente, é a entrada da minha sala, né? Vem da rua, aqui tem a porta de entrada, ó. Então entrou aqui... Aí aqui tem, entrando aqui, tem essa visão da minha sala, tá? Ali vocês veem um espelho pra lá dar acesso pro corredor, tá bom? Então aqui eu tenho... Vocês acompanham aí, vocês já viram, né? Mais ou menos eu limpando como é que é, né? Aqui a gente tem uma janela... E eu tenho uma cortina, que já tem o cortineiro no gesso, né? E tem duas luzinhas de LED que fica bem ali em cima. Essa cortina, ela é uma cortina de linho, gente. Ela está já com o fio puxado. Porque a dona Gabriela, quando era pequenininha e de vez em quando ainda dá um ataque nela. Aí ela se pendura nas cortinas, né? Então aqui é a nossa cortina, ó. Pra usar nesse cortineiro a gente usa um trilho. Que é com uma... É um trilhozinho diferente, né? Vocês tem que pedir aí, quando vocês forem mandar fazer ou comprar pronta. É... Cortina pra cortineiro que ela tem uma... A rondana dela... Eu acho que é a rondana que fala, né? É diferente ali pra encaixar no trilho, tá? Ó. Aí lá fica o ar-condicionado. E essa parede aqui, gente, ó. Todinha da minha sala. Tem bastante gente que pergunta o que que é aqui, né? Se é papel de parede. Se é PVC. Isso aqui, gente, ela é porcelanato, tá? Quando a gente colocou, faz quatro anos que eu dei uma reforma aqui na minha sala. A minha sala, ela era bem simples antes. Simples não, né, gente? Mas era... Quando a gente construiu a casa, era o meu sonho ter feito rebaixo com gesso na casa. Mas a gente não tinha condições, então eu não fiz. Então, eu acho que... Digamos ali que 12 anos depois que eu tinha construído a minha casa, que a gente foi fazer o rebaixo com gesso, tá? Então, essa parede da minha sala, ela é porcelanato. É muito bom, gente. Muito prático. Porque é só passar um pano pra limpar, né? E uma ou duas vezes por ano eu lavo ela com uma esponjinha, um produtinho pra porcelanato. E ela fica bem limpinha. Ali a gente tem um ar-condicionado, esse ar-condicionado tem, eu acho que uns 16 anos, gente. É o melhor ar que tem aqui na nossa casa. E aqui é o nosso sofá, gente, ó. E a cor do nosso sofá veio assim, ó. Se vocês olharem aqui no lado, ele parece um cinza claro, tá? Aí vocês olham aqui, é que ele tipo meio... fica meio que furta cor, sabe? Dependendo do jeito que passa, a mão no tecido. Mas ele é bem escuro, tá? Dependendo do ângulo que vê aí, vai dar até a impressão que o sofá é preto. Mas ele é um grafite bem escuro. Não foi essa cor que eu pedi novamente. Ó. O encosto dele é todo em capitonê. O tecido dele é veludo suéder, tá? E ele é retrátil. Ele inclina toda essa parte pra trás aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui tem uma gatinha soltando muito pelo. Que essa vai ser a maior preocupação nossa, né, Gabi? É ou não é, Dona Gabriela? A nossa maior preocupação com essa cor do sofá, gente. Por isso que eu não queria ter pego escuro, sabe? É a Dona Gabriela. Ó. Então ele deita todinho esse encosto. Fica muito bom, muito confortável, tá? E ele é eucalipto tratado, a madeira dele, tá? O enchimento dele é todo em... É, manta siliconada no encosto. Aqui também o assento, ó. Ele é bem firme. É uma intensidade bem boa, assim. Ele não afunda, tá? Eu fiquei com outro dois meses e pouco aqui. Quase três meses. Desde dezembro tava, né? E a gente dormia nele, sentava, levantava e não mudava nada no assento do sofá, assim, tá? Então ele é muito bom. E o comprimento desse sofá, ele tem dois e noventa. Contando do braço no outro, né? Dois e noventa. A profundidade dele tu sabe, amor? Não. Então a profundidade a gente não sabe. Mas ele é bem... Tipo assim, ó. É aqui, assim, dá o nosso... Sentado, dá o nosso pé. Não quer vir aqui sentar, amor? Pra eu me mostrar? O Walter vai sentar ali pra vocês verem. Senta ali pra mostrar pra eles. Eu cagado. Olha lá, gente. Então é muito bom, ó. Foi um dos motivos que a gente trocou, né, amor? O sofá, porque o outro nosso, ele pegava aqui assim, gente, ó. Deixa eu mostrar. Ele pegava bem na barriga da perna da gente, assim, ó. O beiral. E acabava dando um cansaço, né? E a nossa maior preocupação aqui. Qual que é, amor, com essa cor do sofá? Com a cor do sofá? É. A Gabi, né? O pelo da Gabi, gente. Essa menininha branca, hein? Mas o Walter vai comprar um... Um aspiradorzinho portátil. Que ele quer já pra passar no carro. E aí a gente já vai aproveitar já pra fazer isso também, né? Mas assim, gente. Eu amei a cor. Eu achei assim que ficou bem moderno, sabe? Gostei. E tipo assim, eu poderia ter reclamado porque a cor que eu escolhi do cinza era esse tom aqui, ó. Do meu tapete, tá? E veio um cinza mais escuro. Mas como eu já tinha me incomodado muito com a troca da cor, né? Incomodado não. Eles aceitaram meio que de imediato trocar tudo, mas tava demorando. Então, eu não quis desgastar nem eles da empresa. E eu também não quis mais me desgastar e fiquei com esse mesmo, tá? Então, o Walter vai comprar um retrátil. Ele recolhe, né? O sofá fica mais curto também, se a gente quiser. Mas eu gosto de usar sempre assim e procuro sempre usar essa manta, gente. Eu sei que vai ter gente que vai criticar, vai dizer, ai, deixa sem a manta, né? Mas eu prefiro deixar com um assento porque os meninos, às vezes, vendem lá, cozinha, às vezes, tá com o piso sujo. Senta aqui, né? E acaba sujando e eu acho que conserva bastante. E também, depois eu vou comprar uma outra cor de manta. Essa aqui é a que eu usava no meu outro sofá, né? E aí, aqui, tem os porta-copo que a gente ganhou de brinde, né? Quando a gente comprou, eu sempre utilizei. E olha só, gente. Se mostrar pra vocês, a Gabi tava deitada ali, ó. Acho que no vídeo não dá nem pra perceber, ó. Mas o problema de tudo é o pelo, tá? E aí, aqui as almofadas que eu tinha mostrado no outro vídeo pra vocês, né? Que eu tinha comprado essas almofadinhas. Elas estavam guardadas. E olha só que linda que ficou, gente. Já, já eu vou mostrar pra vocês algo que vocês vão ver aqui que vai... Eu tinha comprado as almofadas e nem tinha trocado essas outras peças aqui na sala. E quando acaba, eu achei que ficou bem bonito, tá? E aí, aqui a gente tem esse tapete. Esse meu tapete, eu comprei na van. As almofadinhas lá, eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu comprei na... Na Casa Sofia. Esse meu tapete aqui, gente, ele mede dois... Acho que é dois e noventa por três, tá? Então, ele é bem grande, ó. E aí, a poltrona também. A gente tinha pego aquela poltrona grande. Ela era muito confortável, bonita também. Mas aí, como eu fui fazer a troca do sofá, eu paguei um valor de duzentos e... Duzentos e cinquenta reais. E decidi pegar essas duas poltronas pequenas, que ficou muito legal aqui na sala. Que eu achei que ficou mais moderninho, mais aconchegante. Aquela de lá, eu acho que ela é muito bonita, mas não pra sala, né? Então, ó. Ela é um tecido bem bonito. Também é um veludo suéder, mas ele é um suéder diferente, ó. Todo quadriculadinho. E aqui também é todo em capitonê, ó. Achei bem linda. E aqui é um tom de bege, mais ou menos, assim, né? Um marronzinho claro. E aí, ela tem os pezinhos. E eu achei que por ela ser mais altinha e os pezinhos mais abertos, assim, parece que até ampliou a sala. A gente achou. Eu, o Walter e os meninos achamos que parece que até que a sala cresceu. Né? Cresceu não. Que a sala aumentou, né? Ficou mais ampla a sala, tá? Então, ó. Aí, ali eu coloquei essas duas almofadinhas. Que tem um vlog aqui que eu mostrei pra vocês. Onde eu comprei essas almofadinhas e o valor que eu paguei. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês verem, tá? Que foi um vlog de comprinhas. E ficou bem bonito, né, gente? E combinou, assim, ó. Ó, elas têm uma estampa que ficou um composê, né? Elas têm uma estampa, assim, bem bonita, bem moderna. E eu gostei bastante. Aí, é que lá no canto eu deixei aquele vaso lá, né? Ó. Porque eu não tinha onde colocar ele aqui. Daí, eu decidi colocar ali, ó. Eu normalmente tava deixando os capacetes amontoados ali. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu armei um lugar pra guardar os capacetes, tá? Então, eu tô bem feliz. E aí, a gente comprou aqui pra sala. Vocês lembram aí, quem me acompanha, que era uma mesa de vidro. Que a gente... De espelho que a gente tinha aqui, né? Uma mesa bem grande. Ela tinha 80 por 80. E aquela mesa, gente, ela é linda, maravilhosa. Mas pegava muito pó. A Gabi subia em cima, vivia cheia de marquinha, né? Qualquer coisa que encostava ali, já ficava marquinha. E aquilo dali já tava me irritando, né? E aí, a gente comprou essa mesinha aqui, ó. Olha que bonitinha. Lá embaixo, eu coloquei a minha bíblia. A minha caixinha de promessa. Ó, que linda. Ela tem todo esse contorno ali em volta. Dos dois lados, ó. E aí, aqui em cima, eu deixei esses dois livros falsos. Que a gente guarda controle. Essas coisas assim, né? E aqui ficou aquela decoraçãozinha que eu já utilizava. Esses... Esses negocinhos aqui, eu trouxe lá de gramado. Comprei lá. E esses livros falsos também. Eu comprei lá em gramado. Já faz uns dois anos, três anos, eu acho. Ó. E ela tem esse contorno em volta da mesa todinha. Então, eu achei bem linda. E é toda madeira. Tá? Ó. E aí, a gente também comprou esse aparador, gente. Olha que lindo. E lembra que eu falei pra vocês que eu tava querendo colocar um aparador aqui na sala? Mas eu não sabia se ia ter espaço. Como é que ia ficar as poltroninhas. Se eu ia conseguir usar as duas do lado de lá, né? Eu não sabia se ia dar as duas poltronas desse lado. Então, eu tava esperando pra ver, né? Então, a gente comprou esse aparador. Ai, eu não sei dizer que medida que ele tem agora. Nem lembro a medida. Mas eu vou procurar e vou deixar aqui na... O Neto coloca aqui na tela pra vocês, tá? Então, ele tem duas gavetas. Ó. Aqui eu deixei a caixinha de jogos. Ali deixei alguns livrinhos. E ele é madeira também. E aqui ele é um laqueado, tá? Então, ele é o joguinho da mesa. Achei bem bonito. Achei que combinou bastante aqui no piso, tá? É... E aqui em cima eu coloquei esse vaso. Que eu comprei essas flores e montei esse vaso. Esse vaso eu tinha ele. Tava lá no meu banheiro sem planta. Aí, é um vaso que eu tenho há muitos anos já, gente. Olha, sinceramente. Acho que tem uns 10 anos esse vaso. Aqui eu deixei uma bombonière com umas balinhas. Pra quando a visita chegar aqui. De vez em quando eu coloco um bombomzinho também, né? Aqui eu deixei o meu... Meu difusor de ambiente, né? Acho que é. Aqui eu deixei essa caixinha. Essa caixinha é muito linda, gente. Eu comprei lá em Gramado ela. Foi a única coisinha de lembrança que eu trouxe lá de Gramado. Dessa vez. Eu paguei 110 reais nela. E ela é laqueada, tá? E essa caixinha aqui, se quiser, pode usar ela. Esse daqui é os... Ai, como é que se diz? Os negocinhos dos meus guardanapos. Eu coloquei umzinho aqui, ó. E coloquei os outros pra guardar aqui dentro. E ela pode até deixar no banheiro, se quiser, que ela não estufa, tá? É bem lindinha. Olha só. Eu paguei 110 reais nela. E foi a única coisa que eu trouxe da minha última viagem pra Gramado. Foi essa caixinha de enfeite, tá? Então, ficou assim, ó. O móveis, ele é dessa marca aqui, ó. Tá? Aqui nesse cantinho eu deixei aquela plantinha que eu também mostrei no vídeo pra vocês. Onde eu mostrei as almofadas, né? Que eu comprei na internet. Achei o vasinho bem deslinguido. Mas... Ele é bonitinho, né? E por enquanto é o que vai ficar aqui, tá? Mais pra frente, se eu... Dependendo, né? Futuramente eu posso até trocar, colocar um vaso mais alto. Eu queria muito colocar plantas de verdade aqui, né? Plantas verdadeiras, mas não dá porque é por causa da gabe. Ela come, tá, gente? E aqui ficou o trio de quadros que eu comprei, gente. Olha que lindo. Eu achei, assim, que super combinou também com a tonalidade do sofá. Quando a gente colocou ele na parede, parece que o sofá ganhou até mais vida aqui na sala, ó. Deixa eu chegar pra cá. E olha que lindo que ficou, gente. Esse trio de quadros. Eu super amei, né? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, né? Se vocês gostaram, o que vocês mudariam aqui, né? E... Me contem aí se vocês gostaram. Mas eu gostei bastante. Eu não paguei caro nesse valor. Lá no outro vídeo, eu... Das comprinhas, eu mostrei também, junto com as almofadas e a planta. Quanto que eu paguei nesse trio de quadrinhos e aonde eu comprei, tá? Então, é isso daí. Aqui ficou assim, ó. A cor que a gente utilizou aqui, gente, foi branco sereno, tá? Bem lindo. Tipo, ele dá um... É como se fosse um tom de cinza. Mas... E é semi-acetinado, tá? A tinta, ela é muito boa. Ela é boa pra limpar. Porém, ela não rende muito. Sabe? A cobertura dela, sim, ela não rende muito. Mas ela é uma tinta muito boa. E... Ficou bem bacana. E é bom o acetinado. Que ele tampa algumas imperfeições que tenha na parede, né? Então, é branco sereno, tá? Que eu usei aqui. E aqui na minha sala, pra quem me acompanha direto aí, sabe, né? Que tem esse espelho no lado, no final aqui, no início do nosso painel, tá? Então, o meu teto, ele é todo assim, ó. Ó, com essa sanca, tá? Ela faz esse... Esse contorno ali, que é desse canto do corredor, né? Que dá aqui pra sala. E aqui eu tenho esse... Esse lustre, gente. Tá uma chuva. Aqui eu tenho esse lustre, gente. Que foi a única coisa que eu não consegui limpar. E eu ainda vou ver se eu consigo convencer o Walter a desmontar ele. Porque eu quero colocar de molho essas pecinhas. Dá bastante trabalho, gente. No vídeo, no vlog anterior, aí eu mostrei pra vocês. Ele é todo de argolinha ali, né? Tem que desencaixar. E, tipo assim, passando, só passando o paninho, ele não tá ficando bem limpinho. Ele sai o pó, mas fica meio embaçado, tá? Então, eu quero colocar de molho ele. E aí, a minha sanca é assim, ó. Toda com essas luzinhas de LED em volta, né? Esses potezinhos, né? E aí, aqui é o espelho, que vai do chão até em cima, né? E essa porta aqui, que dá acesso pro corredor, tá? Ó. Quando eu fazer o vlog todo, eu vou mostrar pra vocês lá pra dentro. Como é que ficou. E aqui eu tenho esse painel, gente. Que eu mandei fazer sobre medida faz quatro anos. Quando a gente fez a reforma aqui, dentro de casa. Que eu mandei rebaixar o gesso. Mandei rebaixar o teto da sala, né? Que a gente fez essa sanca. Aí, eu mandei fazer. E quando eu mandei fazer esse painel. Eu mandei fazer aquela mesa de espelho, tá? Só que agora eu achei assim. Pra mim, já deu meu tempo com ela. Não tava mais me agradando. Ela é muito linda, mas tava muito... Ai, sujava demais. Pegava muito pó, tá? Aí, a minha casa, ela é todinha, né? Com esse piso. Que ele é um laminado. Ele é um laminado. É super resistente. Que ele é indicado pra comércio. Comércio. Então, pode... É... Pode arrastar móveis em cima. Se ele tiver bem assentadinho. Que não tiver ressalto, né? Nos encaixe. Ele não arranha. Ele não risca. Eu já fiz até um teste com ele, gente. Eu coloquei um pedacinho desse piso na piscina. E deixei por uma semana ele dentro da piscina. E ele não inchou, gente. Não estufou, tá? Então, assim... Eu uso até na minha cozinha ele. Ele não tem problema, tipo, de cair um pouquinho de água e estufar, tá? É... É bem bom esse laminado, tá? Bem facinho de limpar. É uma maravilha. Antes eu tinha que estar esfregando o rejunte, né? É... Que o rejunte da minha casa já era bem antigo. O piso da minha casa nem era tão feio, assim. Mas o rejunte da minha casa já era bem antigo. E era um sonho que eu tinha. Tipo, pela minha correria do meu dia a dia, hoje em dia. Eu tinha que colocar um piso, assim, pra facilitar, né? Pra me limpar. Como eu não tenho ninguém pra me ajudar. E os... Os rodapé daqui de casa são todos em PVC. Tá? Eles têm... Acho que é 8 centímetros de diâmetro. Não sei se é 8 ou é 10. Ó. Tá? E aqui no cantinho eu deixo esse arranhador da Gabi. Que eu até tenho que dar uma limpadinha aqui. Que essa semana pisaram bastante com o pé sujo aqui, ó. Deixo no cantinho aqui pra ela não arranhar a minha poltrona. Porque antes eu tinha uma poltrona antiga. Ela arranhava muito naquela poltrona. Então, eu comprei esse arranhador de canto. E graças a Deus resolveu o problema dela. Ela não arranha nem o sofá, nem nada, gente. A Gabi, ela é bem tranquila. A única coisa que de vez em quando dela dá uma trepada na cortina. Então, aqui, ó. As minhas gavetas, elas são todas de vidro, tá? Do meu painel. Ó. E ela abre nesse... Né? A gente aperta e ela abre, tá? Eu não sei dizer pra vocês a cor. Que é desse painel agora. Que já faz bastante tempo que eu fiz. Mas ele é bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Assim, não é branco. Mas é bem clarinho, tá? E ele é bem grande. Ele tem... Se eu não me engano, acho que é 2,90 também. Ou 2,80. Uma coisa assim. É quase a mesma... Não. Ele tem 3 metros, gente. Não. 2,90. Deixa eu ver. A mesma medida do sofá. Eu acho que é 2,80 que ele tem, gente. Esse painel, tá? Então, daí, ali dentro ele tem esses nichos. Com as ledzinhas. E aqui em cima eu deixo esse... Essa estátua. Esse galgo. Esse galgo eu comprei em Gramado. É... Em 2,000 e... Acho que foi 2021, 2022. Acho que foi 21, acho. Eu comprei lá. Que a gente viajou pra lá bem mês de junho. E no dia dos namorados eu comprei pro Walter. Ele se apaixonou por essa estátua. E eu comprei pra ele de dia dos namorados. E eu peguei 490 reais nessa estátua. E a gente trouxe com muito cuidado. De medo de quebrar. E eu acho muito linda, gente. Particularmente, né? Eu gosto e o Walter também gosto. Os meninos gostaram, tá? Aqui eu tenho... Não sei se é sanfona... Ai, não sei como é que chama o nome desse instrumento. E eu coloquei ali. Eu fixei ele com fita dupla face. Porque a Gabi às vezes pula ali pra pegar algum bichinho. Então, pra não ter perigo dela derrubar. Ou por causa da luzinha. Aí eu fixei com dupla face. Já tenho bastante tempo. Também eu comprei... Isso dali antes de eu... Eu não sei se eu comprei quando eu fiz a reforma da sala aqui. Ou... Mas já faz uns 4, 5 anos. Esse aqui eu tenho esse vasinho aqui. Que a minha irmã que me deu. A Arleia. Aí aqui também eu tenho essa bandejinha. Com esse casalzinho de urso. E eu trouxe lá de gramado também. No mesmo dia que eu comprei o galgo pra ele. Eu comprei esse aqui lá em gramado. A bandejinha. As velhinhas. E comprei esse casalzinho de urso, tá? E aqui... Eu tenho essa zebra linda. Que eu também trouxe lá de gramado. Gente, olha só que linda. Eu nem lembro quanto é que eu paguei nelas. Mas eu acho que foi 290. Alguma coisa assim, sabe? Naquela vez eu fui. E eu decidi investir em umas peças assim. Que eu tava querendo muito. Namorando, né? E daí eu trouxe de lá também. A gente veio bem. Com bastante cuidado no carro. Pra não quebrar. E também comprei essa girafa, gente. Eu acho que a girafa, se eu não me engano. Eu sei que uma foi 290. E a outra foi... 249. Mas olha que linda também, gente. Ela é bem linda. E essa daqui também eu fixei aqui, tá? Pra não correr o risco da Gabi derrubar. Uma coisa mais linda também, né? Olha a carinha dela. Eu acho a girafa muito linda. Muito charmosa. Eu amo girafa. E então, o painel da minha sala é esse daqui, tá? A TV que a gente tem é uma TV 55 polegada. A gente mandou fazer esse nicho pra colocar a TV, né? E a gente ainda não comprou uma TV que desse o tamanho certinho dele, né? Na época que a gente trocou essa TV aí de volta. Quando a gente botou, a gente tinha uma de 50. Depois a gente pegou uma de 55. Mas é o suficiente também, supra as nossas necessidades, né? E... E, gente, por essa salinha aqui passou muitas decorações, muitos móveisinhos. Ao longo desses 17 anos que eu moro nessa casa, né? Quando eu mudei pra casa, já veio a decoração que eu tinha na outra casinha que eu morava. Quando eu casei com o Walter, né? Que eu ainda vou contar pra vocês, vou mostrar umas fotos pra vocês de como que era a primeira casinha que a gente morava. Então, veio, fiquei alguns anos com aqueles móveisinhos. O sofá era aquele tempo do sofá azul marinho e mostarda ainda, que tava super em alta, né? Eu tinha um que eu amava. Aí foi o que veio pra cá. Os móveis eram aqueles móveis mais escuros, que também são bonitos, né? E assim foi indo. Depois eu troquei, comprei uma outra salinha. E sempre tive vontade de fazer sobre medida, né? Porque a gente vê que preenche os cantinhos, tudo, né? Mas assim, a gente tem que amar, zelar e cuidar do que a gente tem. Independente se é caro, se não é, né? Se é sobre medida ou não. Sempre limpar com muito carinho, muito cuidado. Eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas coisas, né? Independente de valor ou não. O primeiro hackzinho que eu tive quando eu casei, eu comprei ele. Eu lembro que na época eu paguei 130 reais. Era bem simplesinho. E nossa, gente, quando eu comprei foi uma alegria. E eu amava, eu cuidava, né? E sempre fui assim com tudo, né? Não é porque a gente não tem coisas caras, coisas bonitas, que a gente não tem que cuidar. A gente tem que dar valor, amar, cuidar, ajeitar, arrumar do jeitinho que a gente tem. E, né? Conforme as coisas vão indo, a gente vai trocando aos poucos. Até deixar as coisinhas do jeito que a gente gosta, que a gente sonha, né? Então, é isso daí, gente. Ó, aí eu vou mostrar pra vocês daqui. Aqui eu venho daqui de dentro do corredor, né? Ó. E não tem porta aqui daí, ó. Aqui eu tô bem de frente pra porta do meu quarto. E aqui sai pra sala, tá? Então, pra cá fica, ó. Pro lado direito fica o corredor que dá continuidade pro quarto dos meninos, a cozinha, banheiro. Então, ficou assim, gente, ó. Eu super amei. Gostei bastante. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Né? O que vocês mudariam. Esse tapete também eu já tinha, né? Então, achei também, gostei bastante. Eu comprei esse tapete, eu gostei bastante dele, porque ele é um tapete fácil de limpar. A cor dele também combina com bastante coisinha, né? E é isso daí, ó. Então, aqui ficou o resultado da nossa sala, tá? Que eu queria mostrar pra vocês mais detalhadinho. E se vocês quiserem que eu mostre um tour completinho aqui de mais alguma peça aqui da minha casa, eu vou fazer um tour da casa toda pra vocês. Aí, vocês comentem aqui embaixo, né? O que mais vocês querem ver direitinho. E eu mostro pra vocês, tá bom, amor? Então, esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, ame, cuide e zéle do que você tem, seja simples ou não, seja barato, né? Ou seja caro, cuide com amor, com carinho. E coloca os desejos, os sonhos do teu coração nas mãos de Deus, né? Eu sei que pra muitos essa minha sala vai parecer uma sala bonita, uma sala chique, mas pra muitos já é algo bem simples, né? E é assim, gente. E a gente tem que amar e cuidar de tudo que a gente tem, do jeito que a gente tem e agradecer a Deus, né? E conforme o tempo, né? A gente vai trabalhando, vai adquirindo as coisinhas conforme a gente quer e a gente sonha, tá bom? É isso daí. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.